ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Ex-vereador de Presidente Figueiredo e a esposa são presos pelo crime de estelionato. Casal sorri ao ser apresentado na delegacia. Homem é preso acusado de tráfico de pessoas. Ele tentava embarcar três adolescentes para serem exploradas sexualmente em São Paulo. Não deveriam dizer para a família que iam ser modelos em São Paulo, só iriam postar fotos em locais bonitos. A Assembleia aprova a transferência de recursos da Agência de Fomento do Amazonas para o Tesouro do Estado e garante recursos para o pagamento do 13º salário do funcionalismo público. Que ele seja feito em duas parcelas, mas incluindo o salário e as duas parcelas dentro de um período de 40 dias. E a economia dá sinais de recuperação. O Amazonas registra o maior crescimento industrial do mês de agosto. Eu sou Alex Costa e este é o Jornal em Tempo, que já está começando. Olá, muito boa noite para você. Um ex-vereador de Presidente Figueiredo e a esposa foram presos suspeitos de chefiar um golpe milionário em Manaus. Na delegacia, o casal parecia tranquilo e chegou a rir da situação. O ex-vereador Maurício Gomes de Souza, de 43 anos, e a esposa Maria Jussara da Silva Marreiro, de 32 anos, foram presos em um condomínio de luxo no bairro Ponta Negra, zona oeste da cidade. O casal é suspeito de cometer estelionato envolvendo a venda de um imóvel em julho deste ano. O ex-vereador nega o crime e diz que tudo é perseguição política. Alega ainda que o imóvel em questão pertencia a ele. Eu vendi o que é meu, eu comprei, eu paguei. Eu tenho recibos aqui na delegacia que foram entregues com o papel timbrado da empresa. Eu paguei 2 milhões e 58 mil reais de dinheiro meu. Segundo a polícia, o casal usou uma procuração falsa para poder vender um imóvel alugado, como se eles fossem os verdadeiros donos da residência. A negociação foi de 2 milhões e 600 mil reais. O verdadeiro proprietário só soube da venda quando foi até o local para tratar de assuntos burocráticos. E lá ele descobriu que outra pessoa já estava morando na casa. A partir daí eu vim várias pessoas investigando, pedimos perícia na documentação e constatamos que a procuração utilizada por Maurício para vender a casa era falsa porque foi forjada a assinatura do verdadeiro proprietário. O ex-vereador tem extensa folha corrida na justiça, onde já responde por um homicídio, dois crimes de estelionato e falsificação de documentos públicos. Agora acrescentou mais dois inquéritos por estelionato. Em Parintins, o Muro de Arrimo desaba e ameaça levar a orla da cidade. Esse é um dos nossos destaques no nosso Giro pelo Interior. Aqui em Parintins, três dias após a queda de um trecho do Muro de Arrimo, que fica na frente da cidade, na orla aqui de Parintins, o secretário de obras, Matheus Açayag, falou do cronograma da Prefeitura Municipal com relação à recuperação desse trecho do Muro. O senador Amar e o prefeito Bih tiveram uma reunião com o próprio ministro do Desenvolvimento Regional e com certeza aí nós teremos boas notícias. Em presidente Figueiredo, a polícia prendeu o suspeito de ter matado o mototaxista na semana passada. Em depoimento à polícia, ele confessou o crime, disse que pegou o mototaxista no centro e levou até a área rural, onde propositalmente deixou cair o capacete para que ele parasse. Assim que o mototaxista parou, ele efetuou dois disparos, pegando um na cabeça e outro na nuca. Ele está preso no 37º Jeep e vai responder pelo crime de homicídio. Em Coari, a equipe do 5º Batalhão de Polícia Militar apreendeu três quilos de entorpecentes que estavam dentro de uma embarcação, com destino à capital amazonense. A guarnição fazia abordagem e averiguação de rotina dos barcos da área portuária, quando encontrou, dentro de um ar-condicionado, 12 pacotes com características de tablete de maconha. As investigações continuam para identificar o passageiro que transportava o aparelho de ar-condicionado com os entorpecentes. Em Alvaranjo, Elerson Cavalcante, de 19 anos, foi preso suspeito de ameaçar de morte com um facão à própria mãe de 41 anos. A polícia chegou até o infrator depois que a vítima procurou a delegacia do município e denunciou o próprio filho. Ela contou que o jovem queria dinheiro para comprar drogas e estava visivelmente sob efeito de entorpecente e violento. E a gente volta agora com notícias de Manaus. Um homem foi preso em Manaus suspeito de participar de um esquema de tráfico de pessoas. Três adolescentes aliciadas por ele embarcariam nesta quinta-feira para serem exploradas sexualmente em São Paulo. Israel de Souza Melo, de 25 anos, faz parte de uma rede nacional de exploração sexual que tem integrantes aqui em Manaus. Ele era o responsável por coordenar o embarque das menores aliciadas pela rede. Três vítimas dessa organização criminosa foram resgatadas na madrugada desta quinta-feira no aeroporto Eduardo Gomes. Elas viajariam para São Paulo, onde trabalhariam em casas de prostituição. O suspeito coordenava todos os detalhes da viagem pelo celular. Israel foi preso depois de denúncia anônima por volta das duas horas da madrugada desta quinta-feira. Ele estava na casa dos pais, no bairro da Cidade de Deus. Em depoimento à polícia, ele disse que receberia 200 reais por cada embarque realizado. Segundo a delegada que coordenou a ação, as jovens eram instruídas desde o começo a mentir para a família. Deveriam dizer para a família que iam ser modelos em São Paulo, só iriam postar fotos em locais bonitos, ou seja, é o modus operandi realmente de uma rede que opera com tráfico. A delegada disse ainda que o grupo vinha atuando em Manaus há muito tempo. Não é a primeira remessa, inclusive já tinha uma segunda remessa agendada. Israel foi indiciado por tráfico interno de pessoas para fins de exploração comercial. Agora a gente fala de política. A Assembleia Legislativa do Amazonas aprovou por 19 votos a 1 o projeto que transfere 300 milhões de reais da Agência de Fomento do Estado para o pagamento do 13º salário do funcionalismo estadual. O pedido do governo chegou à Assembleia Legislativa na última terça. A proposta é utilizar recursos da Agência de Fomento do Estado do Amazonas para pagar o 13º salário dos servidores estaduais. 100 mil funcionários públicos esperam receber o benefício até dezembro deste ano. O governo deve sacar até 300 milhões de reais da Agência de Fomento do Estado do Amazonas. O valor restante para o pagamento do 13º salário dos servidores será retirado da fonte própria do governo e também do Fundeb. A proposta foi aprovada pela maioria presente na casa. Parlamentares contrários criticaram a medida, alegando a retirada de investimentos que serviriam para financiar projetos de profissionais autônomos e de micro e pequenos empreendedores. A AFEAM, no entanto, ficará com a receita estimada de 150 milhões de reais. É um recurso que não era utilizado para fazer o fomento necessário e aí está acontecendo o destravamento desse recurso para que ele possa ingressar nos cofres do Estado e possa ser utilizado para o pagamento do 13º do servidor público. A medida emergencial passa a valer imediatamente. O Executivo deve anunciar um calendário de pagamento do 13º salário ainda esta semana. A previsão que a gente tem conversado é que ele seja feito em duas parcelas, mas incluindo o salário e as duas parcelas dentro de um período de 40 dias. Está aí uma boa notícia para você que é servidor público. Agora a gente muda de assunto porque seguem internadas em estado grave duas vítimas daquela explosão de ontem na balsa, no porto de São Raimundo. Ao vivo, o Valdir Adriano vai atualizar o estado de saúde dessas pessoas. Valdir, boa noite. Já receberam alta? ...que nos acompanham no Jornal em Tempo. Pois é, até agora ninguém recebeu alta. Nenhuma das quatro vítimas que deram entrada ontem aqui no hospital e pronto-socorro 28 de agosto, que fica na zona centro-sul de Manaus. Inclusive, entre as quatro vítimas que deram entrada ontem, duas estão em estado grave. Uma delas é justamente o Rodrigo da Silva Soares, de 33 anos, que sofreu queimadoras em várias partes do corpo, na face, no abdômen, nos membros superiores e inferiores. E ele está em estado mais crítico, está na unidade de terapia intensiva. Além dele, também está em estado grave o Josué Saldanha, de 30 anos, que também sofreu queimadoras em várias partes do corpo. Além deles, desses dois, estão aqui o Lissandro Roberto Nascimento, de 36 anos, e também o Márcio José Lopes da Silva, de 30 anos. Esses dois, todos eles, na realidade, passaram por um procedimento cirúrgico, conhecido também como cirurgia de limpeza, e seguem internados aqui no centro de tratamento de queimados do hospital 28 de agosto. A gente espera aí que eles se recuperem nos próximos dias e possam voltar aí para casa saudáveis. Volto com você ao estúdio. Ok, Valdir, muito obrigado pelas informações. E veja a seguir. Economia reage e o crescimento industrial no Amazonas é o maior registrado no país em agosto. O Jornal em Tempo volta já. Música 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 Música